O governo de Minas começou hoje a distribuição da segunda remessa de vacinas da Coronavac e do primeiro lote do imunizante da AstraZeneca Oxford. Com isso, o Estado vai garantir a imunização da maioria dos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, dos idosos em asilos, das pessoas com deficiência que estão em instituições e também dos indígenas. Depois de sair do caminhão, as caixas são conferidas e encaminhadas ao helicóptero do Corpo de Bombeiros. Elas reúnem vacinas para dar sequência à imunização de grupos prioritários nos municípios mineiros. Com essas remessas que foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, pretende-se atender 100% dos idosos institucionalizados, 100% das pessoas com deficiência institucionalizadas, a população indígena aldeada em termas homologadas, 100% também desse público e 67% dos trabalhadores de saúde, que vão atingir 100% de cobertura ao longo que as remessas foram entregues pelo Ministério da Saúde. Uma aeronave da Polícia Militar também é usada na logística de transporte das vacinas que já poderão ser aplicadas nos próximos dias. Ao todo, são 356.300 doses que saem aqui do hangar, no aeroporto da Pampulha, em direção a 28 unidades regionais de saúde. Três voos durante a manhã transportaram 32 caixas contendo vacinas de Oxford e também a Coronavac. E amanhã estão previstos outros três voos para transportar 15 caixas dos imunizantes. A expectativa da secretarista do Áudio Saúde é que novas remessas cheguem ao Estado pelo menos a cada quinzena. Dessa forma, gradativamente mais grupos serão atendidos. A partir de agora, a gente deve seguir esse planejamento uma, duas semanas e, se Deus quiser, com certeza aumentando aí, até em função da produção aqui futura, aumentando essa chegada de vacinas. Então, como a gente chegou aqui, iniciada a campanha de imunização em duas semanas, no máximo três semanas, a gente vai ter condição, dentro desse planejamento e dessa chegada, que cheguem essas doses e a gente possa fazer a aplicação da segunda dose, da AstraZeneca, dentro do planejado, ou seja, 12 semanas. E a Coronavac, já com essas doses que chegaram, também dentro dos 15 dias exigíveis, para que a população, aqueles que tomaram, receberam a Coronavac, aqueles que receberam a AstraZeneca, possam ser imunizados dentro do período planejado.